Pararara! Show do esporte! O melhor futebol do mundo! Tá aí o dinosófilo! Vamos lá! Estamos de volta com o show do esporte! Voltamos à vinheta! Pararara! Estamos de volta! Tá quanto o jogo? Tá quanto o jogo? Vamos lá, Jói! Tá! 1x1! Gol do Sorato foi um golzinho, amigo! Um gol estranho! A bola foi pro pé dele e entrou! A bola deu uma jornada nas estrelas! Aí depois a gente mete na tela dele! Vamos lá! Show do esporte! O melhor futebol do mundo! Daqui a pouco tem o grande duelo! William Bonner contra João Klabber! Capitão Grange está até emocionado com o William Bonner! A voz do Jornal Nacional! Marcelo! Bom dia, Marcelo! Marcelo Gama! Melhor lateral direito do campeonato! Você e Anílio, hein? São os dois melhores! Você e Anílio! Os dois melhores laterais direito do campeonato! Marcelo Gama e Anílio! Os melhores laterais direito do campeonato! Anílio e o Sérgio Chapelén! Tá jogando? Tá no banco! Chapelén tá na reserva! Daqui a pouco tem o grande duelo! William Bonner contra João Klabber! William Bonner do lado do Boca Juniors! E João Klabber! João Klabber do lado do... João Klabber do lado de quem? Do lado do... A Argentina não chegou! João Klabber não chegou! João Klabber tá no avião, cara! William Bonner mora aqui! William Bonner mora perto da Globo! Né? William Bonner pegou o carro dele! Já chegou! Quando ele passar aqui, vão soltar a vinheta do Jornal Nacional! Por a alegria do Capitão Gancho! Que quando o William Bonner faz um gol, ele chora! Daqui a pouco, hein? Olha aí! Sorato de novo! Olha que ele fez um gol, hein? Careca! Cerezo! Cerezo! Torinho! Torinho Cerezo! Cadê o... O Bonner tá... O Bonner tá lá do atrás do gol! O Bonner... O Bonner já chegou! O Bonner mora aqui no Rio! O João Klabber... Tem que pegar o avião, João Klabber! Tem que pegar o avião... O avião do João Klabber tá atrasado! Vamos lá! Damião... Damião... Cerezo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, maestro! Solta a vinheta, maestro! Boa noite! William Bonner acabou de chegar! William Bonner acabou de chegar! William Bonner! William Bonner já chegou! Cadê o João Klabber? O João Klabber tá... O duelo do dia! William Bonner! Contra o João Klabber! O jogão! Vamos lá! Olha o perigo! O show tem que continuar! William Bonner contra o João Klabber! William Bonner de um lado, o João Klabber do outro! João Klabber não chegou! William Bonner de um lado, o João Klabber não chegou! Canal Gavião Fantástico! Olha o Joãozinho! Lá vai o Joãozinho! Joãozinho! O Joãozinho! Vamos lá, meus amigos Show do esporte João Paulo Vai fazer a cobrança do lateral João Paulo Vai cobrar o lateral Vai João Paulo na esquerda João Paulo mandou Dinozoff Dinozoff Augusto Vem aqui um minutinho, por favor Tudo bem? Augusto, queria só te fazer um pedido Se você puder ajudar Eu tenho que você trocar uma nota de 20 por 2, 10 Deixa eu ver ali Beleza, meu querido O jogo continua Vamos prestar atenção Dinozoff, ô Dinozoff O Alexandre, confirma aí Que eu vou lá para a esquerda lá Está sem bola aqui Vai, vai para a esquerda Suba, suba daqui, Felipe Suba daqui, vai lá Deixa a bola sair lá Deixa a bola sair, deixa a bola sair O jogo continua, está 1x1 O goleiro Dinozoff está orientando a defesa do time do Independiente O jogo continua Tudo bem, Augusto? Tudo bem Obrigado, obrigado por avisar Vamos lá Olha a jogada Vamos lá, Marcelo Marcelo Grande Marcelo Gama Melhor lateral direito do campeonato Valeu Valeu Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos lá Augusto, Augusto Chega rapidinho, por favor Você consegue ver se alguém do seu time consegue trocar uma nota de 20 por 2 de 10? Porque aí eu consigo pagar o Simão Porque eu tenho que acertar o troco dele Direto para o gol Vamos lá João Kleber nada Nada do João Kleber Até agora O jogo vai começar Ele não deu as caras Vai chegar atrasado João Kleber nada do João Kleber João Kleber ainda não apareceu Eu vou fazer o seguinte Eu vou para o break Vou para o break Daqui a pouco voltamos Eu vou para o break Olha o começo Eu vou fazer o começo